Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção São onze de carro, onze de lá, e o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol Uma jogada emocionante, o nosso time venceu por um a zero e a torcida vibrou Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção São onze de carro, onze de lá, e o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol Uma jogada emocionante, o nosso time venceu por um a zero e a torcida vibrou O operário enfrenta a Serk num grande jogo neste sábado no Estádio Morenão A gente conversa com o técnico do operário, Eloy Kruger, mais uma vez Bom dia, professor, tudo bem? Sim, boa tarde, tudo bem? E treinamos muito esta semana Principalmente algumas circunstâncias acontecidas no jogo E que a gente espera não repetir Porque haja um crescimento e um crescimento e busca de vitória na competição Professor, queria falar antes efetivamente do jogo Como é que foi a semana do seu goleiro O Steve, após as falhas no jogo de domingo A conversa que o senhor teve com ele E a respeito da discussão dele com o torcedor Como é que foi o seu papo O que ele disse a respeito do que o torcedor falou pra ele Conta um pouquinho pra gente Com referência à parte disciplinar Nós cobramos de uma maneira bem enérgica e efetiva Não admitimos esse tipo de comportamento Quando estamos na arena Eu eventualmente também sou o alvo E temos que ter tranquilidade Então passamos isso para o Steve no aspecto disciplinar Com referência à falha No jogo não aconteceu apenas a falha dele Mas nós tivemos uma série de falhas coletivas Também ocorridas No terceiro gol Uma falha gritante coletiva E isso a gente... É normal levar a acontecer Esse tipo de lance em equipes que ainda estão em formação Mas com a correção deixa de ser normal E a ocupação de espaço tem que ser melhor monitorada E nós cobramos inclusive lideranças da equipe Para que não possibilite esse controle emocional Professora, a derrota pro Sene, claro Foi dolorida O torcedor queria a vitória Mas o senhor saiu animado Pelo futebol apresentado dentro do Sene? Existem circunstâncias que nos deixaram assim Animados Outros otimistas Posicionei para o atleta Para os atletas A circunstância assim de empenho De busca pela vitória Mas também temos Enfatizamos Que no lado emocional Quando o atleta é atingido Ele descaracteriza posicionamentos Formamentos chave e padrão Que já haviam sido discutidos e treinados E isso favorece o adversário Na busca de gols e de vitória Então, este amadurecimento Eu espero que tenha acontecido Com o amargor da derrota E o aprendizado Para que em jogos futuros Se cometam outros erros E não os que aconteceram neste jogo Queria que o senhor falasse a formação do time Se o Steve continua no gol O senhor vai fazer uma alteração E da dupla de zaga, professor O Cauê parece que foi embora Pelas informações que temos E o Fabão Se foi absolvido ou não do julgamento O Fabão foi absolvido Aliás, ele pegou um jogo Já cumpriu a suspensão automática Está à disposição Está à disposição Mas, com referência a toda a defesa Incluso o Steve Eu mantenho toda aquela vaga Toda aquela formação Do jogo contra o Sene O que nós temos de troca maior É com referência ao ataque Onde Na recuperação do Bruno Ferreira Ele sai jogando Ele sai jogando Ele é uma alternativa Para sair jogando No lugar do Cacaba O Cauê não foi embora Ele continua no elenco, professor? Não, o Cauê confirmado Você tem a informação correta Ele foi embora E teve um convite para jogar o Campeonato Gaúcho É um contrato anual Em base de salariais maiores Que as oferecidas aqui No novo operário E não há como impedir Então O que nós temos de fazer É repor esta peça Mas Ele confirmado Foi embora Professor Eu queria que o senhor falasse um pouquinho O senhor não vive No momento dia a dia Mas já viveu O teu colega Claudio Roberto Com quem o senhor foi campeão Em 2007 No Águia Negra Infelizmente No último jogo No Ninho da Águia Derrota para o Iviema Demorou duas horas Para sair do estádio Porque meia dúzia De idiotas Imbecis Queriam agredi-lo Teve que sair escondido A esposa dele Estava dentro do estádio Ele ficou preocupado Contra a segurança dela Eu queria que o senhor falasse Desse mais um fato lamentável Com o treinador Que o senhor conhece muito bem E o que é possível fazer Para mudar a cabeça Não são torcedores São pessoas que vão lá Para causar badera no estádio E não para se divertir O que tem que melhorar É a estrutura dos clubes Os clubes são os responsáveis Pela segurança Do seu torcedor E dos integrantes Da comissão técnica E dos jogadores A minha crítica Vai para o Águia Negra Que não ofereceu A devida segurança Para a comissão técnica E para os atletas Inclusive Aqui em Campo Grande Eu mandei e-mail Para o presidente Fazendo assim que Os vestiários Eles nos ofereçam A segurança necessária Para que a gente Não se sinta Ameaçado Eventualmente Por algum bêbado Que possa adentrar Nesse estado E nos surpreender Acho que é uma atitude Lamentável O torcedor tem que ir lá Ele tem que ir para Uma festa Ele tem que ir para Uma situação Em que ele vai Torcer para a sua equipe E não aderir Integrantes Que trabalham De uma maneira Tão dedicada E honesta E não é o caso Do professor Tóquio Roberto A quem eu tenho Profundo respeito Professor Mais uma vez Obrigado Por nos atender E a gente tenta Levar no futebol Na canela A melhor cobertura Do campeonato estadual Ouvindo principalmente As cabeças pensantes Que são os treinadores Pessoas centradas Pessoas que tentam Passar para o torcedor A melhor impressão Impossível da sua equipe A gente espera Um grande jogo Mais uma vez Seu time está dando O que falar Professor Tomara que vá longe E quem ganha com isso É o torcedor operariano A minha torcida É fazer com que o time Não operar E jogue bem Isso é importante Que o torcedor vá Vem com um bom jogo E obviamente Se nós jogarmos bem Algumas vitórias virão Alguns empates Empates, vitória, derrota Faz parte Porque também temos Óticos profissionais Contra Trabalhando contra Grandes jogadores Tem ido ver Todos os jogos Que eu posso Do campeonato estadual E me admiro Assim com ótimo Potencial De atletas Que estão aqui No nosso estado Nós precisamos Ter equipes Na divisão Maior do futebol brasileiro Que as equipes Façam um bom papel Na Copa do Brasil E estamos A torcida Para que isso aconteça Para que o nosso futebol Seja respeitado Muito obrigado Muito obrigado Tiago Taylan Kreger Técnico do Novo Operário Com exclusividade No futebol na canela Futebol é a nossa paixão